Então gente, trazendo esse super encontro aqui de Berg Rabelo e a turma da Calcinha Preta, ocorreu no aeroporto de Recife, a conexão né, a Calcinha Preta tá vindo de Belém do Pará, para Aracaju E aconteceu esse encontro gente, muito top, Berg Rabelo, Bel Oliver, Daniel Dial, gente sensacional hein, Céu de Olhos e Story, tudo sobre o seu artista favorito hein Você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, comenta, compartilha, se outras pessoas podem assistir e ativa o sino hein, sempre que tiver um vídeo novo o Youtube entrega na hora Então gente, simbora curtir esse super encontro, simbora pro vídeo, fui Essa pessoa, ver essas pessoas, gente, vocês não acreditam, vocês não sabem, não imaginam com quem eu estou aqui agora Eu vim correndo aqui no aeroporto, pra ver essa pessoa, ver essas pessoas Vamos ouvir a voz? Você é demais Coisa boa, Daniel Dial, que coisa boa Tava com saudade, tão fazendo conexão aqui em Recife Aí eu vim correndo pra cá Ah, e aí Dona Roberta Dial, coisa boa Aí Hilda Aí minha neguinha, minha nega, Hilda Lepepe, tudo bom Lepepe? Que maravilha, Natan, cadê você? Natan tá aqui ó É isso aí Olha gente, depois do show incrível, foi Bel, lá em Belém do Pará Rapaz, foi incrível Histórico, foi show histórico Do início ao fim Galera recebeu, acolheu Calcinha Preta, acolheu Bergos Rabelo, Rael de Neto Foi incrível, obrigado Belém Viemos, fomos a Santarém, voltamos pra Belém Estamos aqui em Recife, fazer uma conexão pra Aracaju Verdade Escuta essa voz aí, de quem eu acabei de encontrar aqui Ai, de quem foi a culpa Se o nosso amor acabou Eu me arrepio todinho, bicho E aí Bebelo, Bergos Rabelo Coisa boa Que maravilha, bom te ver Olha, Daniel avisou Corri pra cá, pra ver Essa galera Daniel, Bel, que tá ali Maravilha Luciano Dial ali também, ó A galera, marcando presença Lepepe, bom demais Obrigado por tudo Olha aí o safoneiro estourado aí Natanzinho, grande artista, olha aí